Quando há muitos anos foi aprisionado com sua estela fria Do segundo andar da penitenciária lá na rua eu via Quando o jardineiro plantava em pé e ao corito os dias Ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria Meu impê florido junto à minha sela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco, se pós-parasita, te abraçando forte Enquanto te abraça, suga sua seita, te levando à morte Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía Por isso a matei e agora só tenho sua companhia Meu impê florido junto à minha sela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Quanta claridade tem você lá fora